O Causos e a menota E o povo velho e o cabelo Me aquita o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Sai no fundo A brota É isso que vai estar cantando o meu Sou quem conhece o bandão Poder fundo de bota Sabe o meu mundo falando Tirei Como criado na campanha Enquanto eu juntei Batei, batei Hoje segue com o artigo Pra relembrar teu azar Eu me criei a vermelhada Com o rio do seu Caracol É grande o corpo Eu sou a mesma É como lançar Quando o homem foi natal A vida é pra levar A parte do caravilla Eu me criei a vermelhada Sem parede Com o rio da cura É quanto eu resolverá Com o rio do seu Desculpe o meu coração E a luz do seu Controle Na louca da noite Minha casa e as orelhas Eu me criei a vermelhada Com o rio do seu Caracol O azar tem Com o rio do seu Eu me criei a vermelhada Eu me criei a vermelhada Vou citar Eu me criei a vermelhada Vou citar Com o rio do seu Eu me criei a vermelhada Com o rio da cura Com o rio do seu Cienta Com o rio do seu Adé chauffei Eu me criei a vermelhada Sem parede É bocado Eu me criei a vermelhada Aqui eu vou apiar aqui pra você não E vamos ver o meu papão E minha folha no mundo E que é o gatinho E então sabe a nascer E venda as comências da sandra E a minha folha no teu marido O que é o meu papão Eu vou apiar aqui pra você E o meu papão Quando eu me deixo a liga na paz Eu quero a minha E a minha filha da reina E o meu pai E o meu pai E eu vou passar a cura Vai com a sua letra E eu vou dar tudo E o meu pai E a noite que ele vê E o meu pai 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 Fica como um do outro lado na pega de um corredor No cabo de um socador, com a mão bloqueada de pau E no meu mundo não está, e se for a canção de água E uma presença de água, porém estou com a barra A lua do outro lado na pega de um cavalo aqui no meu dia O que me abriu, o que me abriu, o que me abriu, o que me abriu Como uma saraculha, mas o que me abriu Eu vou te abriu, o que me abriu, o que me abriu Como uma saraculha, mas o que me abriu Como uma saraculha, mas o que me abriu E não me abriu, o que me abriu Eu vou te abriu, o que me abriu Eu vou te abriu, o que me abriu E eu vou te abriu, o que me abriu Eu sou o peão, o que me abriu E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o melhor que eu queria ser o outro Que o Brasil não tinha medo, o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria Que o Brasil não tinha medo, o que eu queria, o que eu queria Que o Brasil não tinha medo, o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria Que o Brasil não tinha medo, o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria Que o Brasil não tinha medo, o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria Que o Brasil não tinha medo, o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria Que o Brasil não tinha medo, o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL